Fala galera, eu sou Marcelo Santiago e vim apresentar para vocês novas ideias para velhos problemas. Vocês sabiam que o Brasil possui 5.570 municípios e que 5.000 desses municípios possuem até 50.000 habitantes. É isso mesmo, só 500 municípios possuem mais de 50.000 habitantes. E você aí pagando salário para vereadores em todos esses municípios. E nesses 5.000 municípios pagamos salários para mais de 48.000 vereadores. Você paga salário para 48.000 nobres parlamentares se reunirem uma só vez por semana e às vezes nem isso. Isso mesmo, uma só vez por semana. A Constituição de 1988 previu isso. Hoje com a internet você consegue fiscalizar o prefeito de dentro da sua casa. Além de existir o Tribunal de Contas do Estado que fiscaliza isso de forma legal. E aí você me pergunta, por que eu deveria fiscalizar? Bom, se você não quer fiscalizar, continua sustentando o vereador. E continua com hospital ruim, creche ruim, péssimo sistema de segurança. A nova ideia é acabar com as câmaras de vereadores. Nos municípios com menos de 50.000 habitantes. E nos municípios com mais de 50.000 habitantes, nós temos que reestruturar e diminuir muito a quantidade de vereadores. Se acabarmos com esses vereadores, economizamos 4 bilhões de reais por ano. Isso só de salários para esses vereadores. Imaginem a economia com assessores, verbas de gabinete, estruturas de prédio, limpeza. Essa economia toda poderia, por exemplo, resolver o problema do rombo da Previdência. E resolvendo a Previdência, não mexeria na sua aposentadoria. Não seria melhor um colegiado que faria esse serviço de graça? Esse colegiado seria formado por pessoas da própria comunidade. Tenho certeza que você conhece pessoas na sua cidade muito mais capazes que alguns vereadores. Essa ideia ainda fortalece a democracia na sua cidade. Vou dar um exemplo para vocês. No estado de São Paulo, temos um município chamado Borá. Borá possui 800 habitantes e 9 vereadores. Os habitantes de Borá pagam salário para 9 vereadores. E hoje, com todos os partidos políticos, Borá poderia ter lançado mais de 500 candidatos. Temos que lembrar que, além do custo dos vereadores, temos também o custo das campanhas. É muito dinheiro para pagar algo que você mesmo pode fazer. Você gostou dessa ideia? Frequente esse espaço! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL